Bom, essa é uma dúvida que todo mundo que viaja para a Europa tem. Quanto você vai precisar gastar de dinheiro lá? Aqui a gente vai considerar os gastos que você vai ter lá na viagem, tá? O dinheiro que você precisa levar para alimentação, transporte, esses gastos que vão ser pagos lá na hora. Eu tô explicando isso porque os gastos com passagem, hotel, os passeios, seguro viagem, chip, esses gastos você vai pagar tudo antes do Brasil e a recomendação é que você compre antes sim e com a maior antecedência, tá, gente? Que você economiza muito mais do que se você deixar para comprar lá na hora. Então essas reservas e serviços você já vai ter pago antes do Brasil com empresas brasileiras, você não vai pagar IOF. Então você economiza bastante e sai bem mais barato. O restante que é alimentação, transporte que você vai pagar lá na hora, esse é o dinheiro que a gente vai listar aqui na tabelinha para você saber o quanto você precisa levar de dinheiro para lá. E se vocês quiserem, gente, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo do vídeo, entra depois do computador que é até mais fácil, eu vou deixar todos os sites que a gente usa para planejar nossa viagem, onde a gente contrata cada serviço mais barato para montar nossa viagem com os melhores preços, os melhores serviços. É um guiazinho aqui que tem tudo para você planejar todos esses serviços antes da viagem. Mas agora vamos falar dos custos da viagem. Bom, a gente vai fazer a tabelinha aqui que os valores vão estar em reais, tá, gente? Depois você tem que converter, a gente vai explicar aqui qual é a melhor moeda para você levar o dinheiro para lá, mas as pessoas preferem aqui saber em reais o quanto vai gastar com cada item. E os preços vão ser por dia e por pessoa. Então você depois multiplica pela quantidade de dias da sua viagem e pelo número de pessoas. E as cidades da Europa como um todo, principalmente as turísticas, tá, gente? As principais que todo mundo sempre viaja, elas têm o preço muito parecido, tá? Então se você vai para algum outro país fazer vários países na mesma viagem, você consegue sim utilizar esse mesmo valor aí como parâmetro, tá? É lógico que pode variar um pouquinho de um país para o outro, mas numa média geral, os preços lá na Europa são bem parecidos e estão praticamente todos em euro, tirando Inglaterra, que é Libra e alguns outros países, a maioria está em euro. Então é mais ou menos o mesmo valor. Então o primeiro item, alimentação. Eu vou colocar aqui 200 reais, tá, gente? Que é uma média bacana. Você consegue gastar menos? Consegue. Você consegue gastar uns 120 reais, você economizar muito e você consegue gastar bem mais se você for em lugares mais luxuosos, nos restaurantes mais bacanas. Esse valor antigamente era menor, mas como o euro está bem alto, tá, gente? Para o real, a gente sabe que está meio difícil, o valor acabou ficando mais alto, hein? Mas a gente vai colocar uma média segura aqui de 200 reais. Esse valor contempla café da manhã, almoço, janta, um cafezinho durante o dia, uma água, um suco, uma cerveja, um drink, alguma coisa que você for tomar. Então esse seria o custo geral por alimentação. Um almoço vai ser 25 euros, mais ou menos. Você convertendo para o real já dá 120 reais. Então, por isso que esse é um valor legal. Tem gente que fala menos que isso, mas aí você vai passar aperto. Então, se planeja, tenta levar esse valor, que é mais ou menos isso que você vai gastar. Agora, transporte. Vamos colocar aqui na linha do transporte, 50 reais por pessoa por dia. A maioria das cidades são bem preparadas com transporte público, com o metrô, mas a gente usa também bastante Uber, táxi, para ir de um lugar para o outro, nos lugares que a gente não aluga carro. Eu vou colocar o custo aqui de 50 reais, que é mais ou menos o que a gente gastava. Eu ia ali junto, a gente gastava 50 reais um, depois 50 outro, que é uns 8 euros, 9 euros, para você ir até um ponto turístico e depois voltar para o hotel, para você fazer um passeio, alguma coisa assim, tá? Então, é uma média, depende muito dos passeios que você for fazer, mas só para vocês terem uma noção. Ah, gente, é importante, tá? Os passeios, principalmente na Europa toda, é bacana você comprar sempre antes, tá? E já está incluso o transporte em alguns deles, tá? Então, dá uma olhadinha, já tem lugar que está o transporte incluso com ingresso. Tem um site muito bom, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também, que é o maior site de ingressos e tours da Europa. A gente sempre compra por lá, tem os melhores preços. E lá tem todos os passeios para você comprar com antecedência mais barato. E já tem a descrição se tem ou não tem o transporte incluso. O transfer para você ir do aeroporto até o hotel e depois voltar do hotel para o aeroporto, vende nesse site também e é bem mais barato do que um táxi, um Uber lá na hora. Então, essas são alternativas para você baratear aí a questão do transporte, mas use como cálculo 50 para se você precisar de alguma emergência, um Uber, um táxi lá na hora. E a terceira linha, a gente criou a linha Souvenir. O que é essa linha, gente? Eu vou deixar R$30,00 por dia, por pessoa, que são gastos que você vai ter lá na hora querendo comprar uma canequinha, um pano de prato para sua mãe, um chocolate diferente, alguma comida lá típica do lugar. Então, sempre tem algum gasto a mais. Então, é legal você pôr uma margenzinha aí, um dinheiro a mais para isso, um remédio se você fica com algum problema lá na hora, tá doente, dor de cabeça, adaptador de tomada, sempre surgem essas emergências. Então, leve um dinheirinho sempre a mais do que você acha que você vai usar, que realmente é importante. Então, esse é o total do que você vai gastar lá na sua viagem, independente do país da Europa que seja, gente, a média é mais ou menos essa, tá? Vocês podem usar essa média como padrão. E agora eu vou explicar para vocês como levar o dinheiro e qual dinheiro levar, que as pessoas têm muito essa dificuldade, mas a gente vai dar as dicas bem bacanas, fiquem tranquilos. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir e o nosso outro canal para você se inscrever que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem. Tchau, 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 tchau.